Pronto, tá gravando. Pessoal, essa é a nossa quarta aula. Na aula passada, eu falei que era a quarta, mas é porque eu contei a nossa aula inaugural. A nossa aula inaugural não faz parte do nosso curso, das dez aulas. Então, essa hoje é a nossa quarta aula. Tudo bem? Só para atualizar que eu acabei falando errado na aula passada. A gente viu um pouco, uma semana passada, do ICMS. A gente viu mais particularmente as alíquotas do ICMS. E a gente viu que dentro do estado de São Paulo, quando a empresa compra e vende mercadoria, dentro do mesmo estado, dentro do estado de São Paulo, a mercadoria pode variar as alíquotas. Ela pode ser 4%, 7%, 12%, 20%, 25%, 30% e 7% a sua tributação. Diferentemente de quando a empresa decide fazer uma compra, uma venda, desculpa, para outro estado. Então, quando... Aí não depende mais do produto. Quando é venda para o mesmo estado, aí sim, depende do produto. Agora, não depende mais do produto. Agora, depende para onde vai a origem e o destino, a operação. Então, a operação, quando ela é interestadual, entre os estados, se for para a região norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo, é aplicada alíquota de 7%. Lembrando que Espírito Santo, ele é considerado um... Embora seja da região sul e sudeste... Da região sul... Desculpa. Da região sudeste, ele é considerado um país emergente. As suas características são muito semelhantes da da região norte e nordeste. Por isso que ele... A tributação dele, ele... Embora seja da sudeste, também contempla para 7%. E 12% para toda a região sul e sudeste. Então, é isso que a gente conversou na aula passada. Vimos também a tabela interestadual. Essa tabela, essa forma aqui, a gente consegue rapidamente descobrir a alíquota quando estamos no estado de São Paulo e queremos saber a venda para o outro estado. Essa tabela aqui, a gente sabe de tudo. Qualquer estado, a compra de qualquer estado para a venda de qualquer estado. A gente olha a tabela e através da tabela a gente consegue saber a alíquota. É muito utilizado para nós, no estado de São Paulo, mais essas operações aqui, mais esse 7,12%. Mas pode haver oscilação, variar um pouco. Quando? Vamos supor que eu tenho uma empresa e a minha filial é aqui em estado de São Paulo. E eu tenho outra filial que ela é no Rio de Janeiro, por exemplo. E lá a filial de Rio de Janeiro, ela vende para o Espírito Santo. Então, aí a gente vai estar usando a legislação, a parte tributária do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, não de São Paulo. Então, a gente vai utilizar mais nesses casos mesmo. E a gente fez também as alíquotas interestaduais, uma simulação de qual alíquota seria para a gente exercitar um pouco a tabela. depois a gente entrou em base de cálculo, só para a gente recordar esses conceitos que eu estou falando agora, a gente já viu na aula passada, só para a gente recordar, para a gente poder já entrar na resolução daquele exercício que eu propus na aula passada. Então, a gente falou um pouco da base de cálculo do ICMS, faz parte do artigo 3751, do seu regulamento, e a base é um conjunto de valores na qual você define que vai ser aplicado a alíquota do imposto. Como que é definida essa base de cálculo? É o valor da mercadoria mais frete, mais seguro e mais despesas acessórias. Certo? Já vou dar um outro exemplo. Supondo que você vai vender a mercadoria, mas essa mercadoria ela vai para o consumidor final, ou seja, você não vai vender para uma empresa na qual essa empresa vai revender. Você vai vender para o consumidor final. Quando isso acontece, o IPI também entra na base de cálculo do ICMS. Essa é uma observação adicional que eu passo para vocês. Aí sai um pouco do tradicionalzão, do padrãozão, a base de cálculo é composta dessa forma. Mas ela tem essas variâncias também. Se você vender para uso ou consumo para empresas que é consumidor final essa mercadoria, ela vai ter que o IPI vai entrar na base de cálculo do ICMS também. Automaticamente, você vai pagar mais ICMS por conta do IPI que vai estar incluso na sua base de cálculo. Certo? Mas, de maneira geral, valor da mercadoria, mais frete, mais seguro, mais despesas acessórias é a nossa base de cálculo do ICMS. E também é a nossa base de cálculo do IPI. Já antecipando o nosso IPI, a base de cálculo tanto do ICMS como do IPI, elas são as mesmas. É a mesma base para as duas operações. Certo? A partir daí, a gente já começou a fazer aquela atividade em sala, a gente começou, mas não deu tempo de corrigir na aula passada, que era o cálculo das mercadorias, definição da alíquota do ICMS, tanto interna como interestadual, definição da base de cálculo, definição da alíquota e o valor do ICMS, de compra e de venda. E depois, tinha a apuração também que eu pedi para vocês fazerem de forma adicional levando em consideração a compra e a venda. O que eu estava pensando, o que vocês acham de a gente, como vocês, acho que todos já fizeram, a gente faz o seguinte, a primeira questão, aí uma pessoa fala como fez. Eu levei em critério isso, isso, isso e vai montar para mim, junto comigo, a solução. A gente vê, está certo ou não está, beleza. Aí a próxima compra, aí outra pessoa fala, é assim que vai fazendo o rodízio de um por vez, está ajudando na montagem, assim todos participam e também a gente consegue observar se você, se tem alguma dúvida em específico na hora da elaboração ou a forma que foi feita. Tudo bem para vocês? Cristóvão? Tudo bem, Flávio? Eu vou abrir aqui, esse daqui é a planilha que eu usei para fazer o cálculo, que eu vou usar com vocês, e eu também vou abrir o exercício para ficar mais fácil para a gente ler e junto já resolve. ver se eu não me engano é esse. Esse exercício aqui. o primeiro a gente já fez, né? A gente fez junto. Deixa eu abrir ele aqui. Esse aqui a gente já fez junto. Vou abrir ele aqui, certo? O primeiro, como a gente já fez, eu vou estar começando a fazer por ele. Então, aqui o número um é compras de mercadorias. Tudo compra. Então, na minha tabela aqui, eu tenho a primeira aba aqui embaixo, que é compras do mercado Bom Dia. O produto um foi ovo pasteurizado. Vamos dar uma olhada se eu... Aí, beleza. Ovo integral pasteurizado. Ok. Tem essa informação. 600 caixas no valor de R$8,00. Quantidade, 600. Valor unitário de R$8,00. Valor total da mercadoria. A mercadoria é o R$4,800. R$7,00. Bom, aqui não fala que teve frete. Então, frete zerado. Segundo também não falou e despesa acessória também não. Então, zero e zero. Valor total da operação. É o valor da mercadoria mais frete. mais seguro mais despesa acessória que é a nossa base de cálculo. A nossa base de cálculo é o valor da operação R$4,00. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Eu estou em Itu, São Paulo e eu comprei de Campinas. Bom, a operação está dentro do estado. Se está dentro do estado, eu vou ter que olhar a tabela interna. Tabela interna aqui. Certo? O correto, como eu falei para vocês, é ver direto na lei. Mas como vocês já viram na lei, eu não vou abrir aqui novamente. Mas se necessário, eu abro lá os artigos para a gente acompanhando. de 52 a 56. Bom, eu tenho aqui ovo integral pasteurizado, alíquido de 7%. Então, alíquido eu já encontrei. Então, eu vou colocar alíquido de 7% e vou aplicar o meu ICMS. 336. Aqui do lado, onde que está essa informação de 7%? Está vendo aqui embaixo que está artigo 53? Bem pequenininho aqui, artigo 53a. Eu peguei essa legislação e eu coloquei no meu exercício para me falar de onde que eu peguei. Ele está no artigo 53a. Compra de São Paulo para São Paulo. Eu justifiquei de onde que eu peguei essa informação. Certo? Alguém me ajuda a fazer o segundo? Dois? Quem quer começar? vamos lá. Peço te ajudar, Flávio? Kelly? Vamos lá, Kelly. Primeiro, a gente vai fazer um rodízio. Kelly, vamos lá. Como que você fez? Bom, primeiramente, identifiquei a mercadoria, ou seja, ela é o meu sinalizador para verificar ali e contar origem e destino. Então, eu peguei mercadoria, origem, Ceará, destino, Itu. Peguei, multipliquei o valor unitário pela quantidade. Então, nesse caso, dois reais multipliquei por mil unidades, totalizando dois mil reais. Aqui, Então, a quantidade, a quantidade foi mil caixas a dois reais. A quantidade, isso, é dois reais. Chegamos ao valor de dois mil, correto. Temos um frete de cento e cinquenta reais. Não temos seguro e não temos despesas, outras despesas, né? O valor total da operação são o valor da mercadoria mais o frete, dois mil cento e cinquenta reais. Então, bom, aí, com base naquela tabela, por ser um produto que existe uma exceção tributária, consultei a tabela e corresponde a sete por cento a tabela do ICMS. Você consultou essa tabela aqui? Não. Fui lá naquela que tem as exceções. Essa. Certo. O Kelly, deixa eu perguntar. Você comprou e vendeu para onde? Você está onde e vendeu para onde? Origem, Ceará, destino e tu. Então, você comprou do Ceará? Isso. Quando você compra de outro estado, teria que usar as alíquotas internas ou interestaduais? Olha, na verdade, Flávio, isso gerou uma dúvida para mim na hora de fazer o exercício. Primeiramente, eu fui lá naquele artigo e identifiquei que para alguns itens, como o caso de ovos, embalagens, farinha de trigo e bovino, existiria uma tabela, uma alíquota diferenciada. Até você falou na reunião, na nossa aula passada, que era justamente essas alíquotas diferenciadas era justamente para facilitar ou motivar a circulação de determinadas mercadorias que seriam consideradas como essenciais para a subsistência. Então, eu entendi que esses quatro itens aqui da nossa atividade, eles teriam alíquota diferenciada. Por isso que eu apliquei os sete por cento independentemente da origem e do destino. Então, talvez eu tenha interpretado essa diferenciação da alíquota de forma errônea. A intenção do exercício é exatamente essa. É para a gente não só entender, mas compreender. É realmente assim mesmo, Kelly. Essas alíquotas diferenciadas, elas funcionam somente por um incentivo no estado de São Paulo. Cada estado, ele tem as suas mercadorias que ele cria o incentivo. No caso do estado de São Paulo, ele falou assim, bom, se a mercadoria for comprada ou vendida aqui dentro do estado, eu... a mercadoria ela pode ser 7, 12, 20, 25 e 30. Se eu comprar ou vender para outro estado, aí, como eu não sei qual que é o outro estado está pensando, né? A gente não sabe o que o outro estado está pensando, tem a legislação própria dele. Então, a partir do momento que sair da São Paulo começa a perder o... Ele começa a ter... Fala. Ele não consegue mais ter controle. Ele perde o domínio da situação, né? Isso. O CMS do estado de São Paulo lhe manda. Sai o estado de São Paulo e perde a propriedade. Então, para não acontecer isso, de dar a empresa precisar ver como que é... Vamos supor, é seguindo a ideia que você trouxe, que eu acho bacana. Eu coloquei que é 7 em todas as operações. Vamos supor que lá no Rio de Janeiro, ou no Ceará, a alíquota está aí de 4% interna. E você está vendendo por 7. Aí ele vai falar assim, mas calma, aqui é 4. Não! Eu quero que você me venda 4. Entendeu? Aí vai ter uma guerra entre os estados. Por isso que padronizou. Vendeu para fora do estado, você vai desconsiderar as alíquotas internas. Você vai levar em consideração as alíquotas interestaduais. Por quê? Porque daí todos os estados falam a mesma língua. Por quê? Eles possuem as mesmas alíquotas. Perfeito. Entendi. Então, eu vou ter que refazer todo o meu exercício. Não é todo, viu? É só... Só precisa... Vai precisar rever somente aqueles que tiver venda... Compra e venda para outro estado. Certo? Então, nesse caso... É... A legislação... Vou até colocar ela aqui. Ela vai ser Ceará para São Paulo e vai ser interestadual. Quando Ceará vende para São Paulo, a gente vai dar uma olhada aqui. A origem é Ceará. O destino é São Paulo. Então, origem Ceará C... Cadê? C... É Ceará. Não estou achando, não. Você está achando o Ceará na origem? Está um pouquinho para baixo da... Onde está a certeza a gente fez. Sim. É... 12%. 12%? Todo mundo encontrou? Ceará para São Paulo 12%. Então, eu venho aqui no exercício e coloco 12% e faço o cálculo. tudo bem, Kelly? Agora? Ok. 258. Sim, ok. E agora? Quem vai me ajudar? Carol? Edna? Oi, Flávio. Boa noite. Eu ajudo. Boa noite. Vamos lá, Jéssica. É... 3% agora. Eu fiz... Eu fiz... Eu acho que eu e a Kelly entendemos a mesma coisa, né? Que eu fiz o... Eu peguei o 500 vezes o 20 deu o total de... Espera aí. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Fala aí. Ó, eu peguei 500 vezes 4... Deu o total de 2 mil, correto? 5 mil... 4... 2 mil... Total da mercadoria... 2 mil. Ah, e eu usei alíquota de 12%, que deu o total de 240. Prete, seguro não teve, despesa acessória não teve. Não. É mercadoria, mais prete, mais seguro, mais despesa acessória. 2 mil reais. Então, nossa base de cálculo é 2 mil reais. Como você encontrou alíquota? Na tabela. Essa tabela? Na... Dos quadradinhos lá, nas tabelas do quadradinho. Essa daqui? Isso. Essa operação, ela é inversa. Só? Vai falar. Só que eu também me baseei naquilo lá que você tinha falado, lá do ovo, do... Que é 7%, do transporte, 12%. Eu fiquei meio que na dúvida também. na bebida, que é 25%, dos destilados, lá do tabaco, que é 30%. Você levou para fazer esse exercício qual? A tabela, ou foi a alíquota interna, ou a interestadual? Eu usei... Eu usei a tabela, a tabela de quadradinho. Isso, a tabela é interestadual. É... A alíquota está correta, porque ela é igual à alíquota interna, de 12%. Desculpa, peraí. Deixa eu ver. É, aqui, se a gente entrar aqui nesse artigo, 54, ele vai ter a farinha também. Certo. Você acertou por ser 12%, mas o local correto que você deveria procurar era na alíquota das alíquotas internas, que é esse artigo. Ah, tá. Por quê? Porque você comprou de Matão, que é São Paulo. E o estado de São Paulo, como os dois são os estados de São Paulo, você aplica a alíquota interna. Certo. Certo. Aham. 12%. Opa. Deu total de 240. 240, é isso mesmo. E a legislação, ele fala que é 454. São Paulo para São Paulo. Aham. Correto. Quem me ajuda agora a fazer a 4? Pode ser eu, Flávia. Carol. Vamos lá. Me ajuda. Vamos lá, então. Como você fez? Eu peguei o 500. 500. Fiz vezes 20. Somei os 100 reais da carga. seguro, então. Preto zero, seguro 100 reais, dispensa história zero. Valor da operação é valor da mercadoria, mais preto, opa, valor da mercadoria. 10 e 100. Mercadoria, mais preto, mais seguro, mais dispensa só. No caso, 10 e 100. valor da base de cálculo é o valor da operação, então vai ser 10 e 100 também. Qual o critério que você usou para a alíquota? Eu usei a tabela. Por quê? Porque eu achei que era pela tabela que tinha que fazer, eu tinha entendido. No caso, é pela tabela porque você comprou do Rio de Janeiro, então tá certo. Eu só perguntei para saber por que você escolheu, mas tá certo. Aí eu usei a alíquota 12%. Confirmando, Rio de Janeiro, RJ, Padestino, São Paulo. 12%, isso mesmo, correto? 12%. Aí ficou 1.212. De compra, acabamos. O que eu fiz? Somei o total da compra, ou melhor, a base de cálculo. Toda a base de cálculo. Somei os 4.800 mais 2.150 mais 2.000 mais 10.100. E somei o valor do ICMS. 3.36 258 240 e 1.112. Esse é o valor do ICMS que a gente recuperou, que pegou para a gente o benefício que vai abater depois da nossa compra, foi do Rio de Janeiro para São Paulo, ali que está interestadual. Tranquilo, por enquanto? Tranquilo, Flávio, está ficando mais claro. Tranquilo. Vamos lá. Tranquilo. Por enquanto a gente vai fazendo, a nossa prática vai fixando os melhores conceitos, vai compreendendo. Parece que serve o exercício, a gente vê se o que você... Ah, eu entendi, mas será que a comunicação que eu passei foi clara? Às vezes, a compreensão acaba sendo diferente do que foi passado, por isso que é bom os exercícios. Vamos lá. Quem me ajuda agora... Opa, peraí, o exercício aqui. Agora é a venda, tá? Aqui ele pede para calcular o valor do benefício do ICMS do supermercado. A gente calculou e o valor do benefício do ICMS, o crédito do ICMS, era o valor de 2046. Salvei ele ali, vou para o próximo. O de vocês também deu esse valor? 2046? Não. Sim. Ó, se não deu, a gente já vê o porquê. Às vezes, foi alguma conta que... algum valor do ICMS que deve estar errado no caderno de vocês ou pode ser que eu tenha errado aqui também, né? Então, a gente bateu o dedo aqui, muda o valor. Então, é bom dar uma conferida e ver se acertei. Sim. O 2. A nossa venda agora. Agora muda. Antes, a gente... E tu era o destino. Agora, e tu é a origem, tá? Agora muda a ordem. Quem poderia me ajudar? Kelly, Carol e a Jéssica me ajudou. Quem poderia agora? Amália. Amália. Vamos lá, Amália. Como que você fez? Qual foi a sua metodologia para calcular? Eu criei uma tabela no Excel. Então, o valor do item é R$12,00. Quantidade, R$100,00. O valor total do item que seria o valor do item vezes a quantidade R$1.200,00. Seria a base de cálculo. R$100,00. R$12,00. Temos mais alguma coisa? Frete seguro de processória? Não. Então, a base de cálculo nossa que você falou é R$1.200,00. R$1.200,00. Isso. Como é para Jundiaí ficou 7% de acordo com o slide que você passou que está baseado na lei. Jundiaí é São Paulo. A gente está em Itu. Então, foi de Jundiaí para Itu. Você usou essa tabela aqui ou você usou essa daqui? Opa. É o slide. Isso. Isso. Essa? Isso. O produto ele é ovo integral pasteurizado. Você usou alíquota de 12? 7. 7. Mesmo. Comprou dentro do mesmo estado usa alíquota interna. Comprou vendeu para fora do estado usa alíquota interestadual. Então, 7% ao valor de 84 reais. Isso mesmo. Deu? Sim. Agora falta nos ajudar a Edna. Dá uma mãozinha para mim, Edna. A Edna falou no WhatsApp que a internet dela está muito ruim. Ah, que pena. Ah, bom. Ela está cortando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ela está cortando um pouco e de repente ela cai, sabe? Bom, vamos aproveitar então que ela está funcionando. o que foi seu método de fazer? Então, é uma venda de Itu para Mato Grosso, né? Isso. Isso. Deixa eu ver. Então, o produto lá, deixa eu só ver o que era. É caixa de ovos, né? 150, eu peguei os 12 reais, deu 1.800, aí tem o frete de 105, né? Que teve frete, aí só teve isso, não teve seguro, nada, nem despesas, aí a base de cálculo ficou 1.905, 1.905, 1.905, correto. aí eu usei a líquida de 7%. Certo, qual foi a sua estratégia de usar 7%? Usou a líquida interna ou interestadual? Então, eu acho que foi a interna, fiz errado, né? No caso, como a gente vendeu para Mato Grosso, Mato Grosso, ela é na região Sul, Sudeste, Norte? Bom, na dúvida, a gente olha nessa tabela aqui. Origem, origem é São Paulo, porque em Tuf em São Paulo. E destino, a gente vai colocar o Mato Grosso, Mato Grosso, né? MT. Isso. 7%, você acertou a líquida, só que só olhou, só verificou num lugar diferente, tá? MT é 7% também. Então, aí ficou 133 e 35. 133 e 35. A líquida é interestadual. Isso mesmo. Kelly, pode falar. Pode falar, Edna. Não, é que às vezes dá um tilt, daí às vezes eu vou lá na secretaria, eu fui lá na secretaria, pra ver, aí aparece um monte de coisa também, aí você se perde mais ainda, né? Ah, é. A legislação, você olha, é porque assim, não tem um negrito, é tudo a mesma coisa. Você fala assim, ah, é isso daqui, a hora que você vai ver, peraí, isso aqui é quase igual, mas não é aquilo. É a visualização, eu consegui, é chatinho. Eu fui lá e eu me perdi, eu achei que foi pior. É, mas tem que pesquisar, a parte fiscal tem que pesquisar, por isso que eu não mandei pra vocês a tabelinha. Mas eu vou abrir, a gente já viu um pouco a tabela lá, agora eu vou abrir pra gente começar a nossa nova secretaria da Fazenda, eu vou abrir ela agora pra gente estar utilizando ela também, pra exercitar os dois. Ok. Ah, eu fui aí, aí pronto. É, na dúvida, é aqui mesmo tem que vir, se for comprar e vender dentro do Estado, é aqui que vem. Como falando de CMS, vem em CMS, índice sistemático pra ficar mais fácil, aí você já vem aqui, ah, eu quero saber de alíquota, então eu vou ver alíquota. Pronto. Aqui. começa daqui pra baixo. Já é 7%. Começa daqui pra baixo. Agora, Kelly, me ajuda? Oi, vamos lá. Me ajuda nesse? No Espírito Santo, né? Isso. Então, mercadoria, ovos, origem, e tu, destino, Espírito Santo. Você vai usar alíquota interna ou interestadual? Vamos responder isso aqui primeiro agora, então. Tá. É... Interestadual, né? Interestadual, certo. E considerando que Espírito Santo, como você disse, ele vai ter uma alíquota diferenciada vinculada aos estados do Nordeste, devido ser um estado em ascensão, né? Isso. Então, a alíquota será de? É um 7%. 7%. Boa. É isso mesmo. A quantidade? Bom, então, a quantidade são 200, valor 12 reais, valor total 2.400, a base de cálculo 2.400. Não tem mais nada, né? Frete, seguro. Alíquota. Não temos frete, nem seguro, nem despesas. De cálculo, valor da operação. Base de cálculo 2.400. 168. 168. Aí. Carol? 4. Sim, 300 caixas de embalagem de ovo no valor de 7 reais cada caixa. Denda realizada para o Paraná. Certo. Eu usei a alíquota 7%. Por quê? Por causa que é interestadual. Isso. Vamos lá. Será que é verdade? É verdade. São Paulo e o Paraná. O Paraná fica na região sul. Então, quando São Paulo vende para sul e sudeste, 12%. Isso mesmo. Quantidade. 300. 7. Tem frete, seguro, despesa? Não. A base de cálculo, então, ela vai ser o valor da operação e é o valor de 2,100. É errado dizermos que a base de cálculo é o valor da mercadoria. Não. É a valor da operação. o valor da operação que, nesse caso, ficou o valor da mercadoria. ICMS deu quanto, senhor? 252. 252. Isso mesmo. Jéssica? Oi. Duda? Eu... É o 5, né? Isso. Eu fiz 200 vezes 7. Deu total de 1.400. Mais os 240 do frete da transportadora. Eu usei ali... Hã? 210. Perdão. Isso mesmo. Falei errado. 210. Eu estava com o microfone ligado aqui, gente. Eu não consigo desligar. Ah, pode deixar ligado. Deu total de 1.610. Eu usei 7%, deu o total de 112,70. 7% está certo mesmo? É, 7% e está fazendo o 5. Sim. isso. Você vendeu para o Ceará. Por qual motivo? Ceará, isso. Por qual motivo você colocou 7%, você sabe? É porque é interestadual? Ah, não sei. Exatamente. É, né? Interestadual, você vendeu para a região norte, nordeste, 7%. Aí, deu 112,70 a resposta. Está certo? 112,70. É isso mesmo. Beleza. Estou ficando craque já, hein? Estou sentindo já fluir melhor. Amália? Está me ouvindo? Sim. Então, seria farinha de trigo. Farinha de trigo. É, valor do item 10, 10 reais, 130, quantidade. Então, valor total 1.300. Base de cálculo, como não tem frete, seguro e despesa, também 1.300. 1.300. Ótimo. Ah, então foi a venda para vinhedo dentro do estado, mas por ser farinha de trigo, 12%. Beleza, verificando aqui, artigo 54, aplica-se 12% e aqui, ó, no terceiro item tem farinha de trigo. Isso. Exatamente. Em valor total ICMS, 156. 156. Vamos ver agora, 12%, conforme a lista interna, valor do ICMS, 156. Mesmo. Ok. quem que agora? Quer que eu fale o segundo? Pode ser. Então, o segundo é a farinha de trigo também, R$10, R$220,00, a quantidade. Não tem frete, segura e nem despesa acessória. Então, o valor ficou R$2,200. Foi vendido para o Acre. Certo, foi para o Acre agora. Qual alíquota você utilizou? Por quê? 7%, por ser região norte, né? Isso, 7%, está interestadual. Eu falei alguém, eu sei que estava em 6. Tidade 220. 220? Isso. Não sei se eu falei errado. Desculpa. Eu pulei a Raquel. Raquel, eu pulei você. Boa noite. Eu estou prestando mais atenção assim, agora, na aula ao vivo, porque na próxima eu não estava, na aula anterior eu não estava. Então, eu estou prestando mais atenção e vou observar mais, porque eu não consegui assistir a aula anterior. Aí, eu estou mais prestando atenção mesmo. tão ótimo. Vamos fazer assim, faz comigo a 8, a 9 e a 10. Assim, aí você já faz e eu já automaticamente já vou explicando para você como que é a sistemática do cálculo. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, então. A gente já mata dois coelhos com uma cajada só. Certo. Ó, aqui no anunciado ele fala, sete já foi, oito. Ele fala, 100 gramas de gado bovino congelado pelo valor de 35 reais o quilo, venda realizado em Roraima. Conforme a experiência que você teve aí, no meio da correção, o que você faria? Tipo, é, eu que não entendi. É, de São Paulo para Roraima ou é Roraima mesmo ali no estado? São Paulo para Roraima, Roraima é estado mesmo. Então, é interestadual, certo? Isso, isso mesmo. Aí, eu tenho que fazer a multiplicação de 35 por 100 para saber o valor que deu o total da venda e depois fazer o valor do imposto sobre o total da venda, certo? Isso, exatamente. Então, eu vou pegar os 100 quilos, multiplicar por 35 e achar o valor da mercadoria. A base de cálculo do ICMS, ela é composta da seguinte forma, ela é valor da mercadoria, mais frete, mais seguro, mais despesa acessória, você encontra a base de cálculo do ICMS. ICMS. Nesse caso, temos valor da mercadoria, no exercício ele não fala mais nenhuma informação, então não tem frete, não tem seguro e não tem despesa acessória, então vai ser zero, 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 acabou. Valor da operação, então vai ser valor da mercadoria, mais frete, mais seguro, mais despesa acessória, 3.500. A base de cálculo é o valor da operação, então vai ser 3.500. 3.500 vezes alíquota. Meses alíquota. Alíquota, qual que você considera alíquota? Interna ou interestadual? Interestadual. Interestadual. Para saber qual que é a alíquota interestadual, eu vou dar uma olhada nesta tabela aqui ou nesta tabela aqui. Como a origem é de São Paulo para, esqueci o nome do lugar, para... Roraima. Roraima. Roraima, ela fica na região norte, então de São Paulo para a região norte, então a venda foi para o nordeste, norte, desculpa. Então a alíquota vai ser de 7%. Posso usar essa daqui? Também pode. Se você olhar origem São Paulo e destino RO, você vai ver que também é 7. Funciona tanto um como o outro. Mas essa tabela aqui você consegue consultar de qualquer estado para qualquer estado. E essa daqui não, é só do estado de São Paulo para outro estado. Que legal. É mais simplificado. Essa questão do 7% para a região nordeste, norte, nordeste, centro-oeste, estados perifizando, tem alguma exceção dependendo do estado ou não? Não. São Paulo vendeu para qualquer um desses estados sem exceção nenhuma. mas o centro-oeste tem um estado do centro-oeste que é... Não. Vendeu para fora do estado essas alíquotas. Não tem exceção. Agora entendi melhor. Certo? Certo. Também independe do produto, tá? Ah... Independe do produto. Qualquer produto que seja vai ser dessa forma. Entendi. Então, é 7%. Vou colocar 7% aqui. 245. Quem fez bater o valor? É isso mesmo? É isso mesmo? Kelly, Carol, Jéssica, Mária, Edna. Bateu. Bateu o valor, sim. Ótimo. Agora o 9. Bateu. Ainda bem. Acertei, pelo menos. 9. Foi 220 quilos de gado bovino congelado pelo valor de R$35,00 que foi vindo para Santa Catarina. Como você faria? Eu faço o valor, né? Da mercadoria. Faço a multiplicação. Não teve custo com freq, seguro, outras despesas. E a base, acho que é 12%, que é interestadual para o sul, não é? Isso. Vendeu para a região sul-sudeste, 7%. Santa Catarina é sul. Isso. É 7% também? Ou não? Desculpa, é 12, 12, 12. Ah, dá. Viagei agora, é 12. Bateu? sim. Agora eu entendi. Então, sempre a base de cálculo vai ser o valor da mercadoria e os outros custos adicionais. Fred, seguro, ah, tá. Certo? Sempre vai ser assim. Vai somar o frete, seguro e desprezções. E quando for vender para consumidor final, foi o caso que eu dei o exemplo, e a empresa tiver o IPI, tiver, foi uma indústria, ela foi vendida para o consumidor final, ela tem que colocar o 7%, o valor do IPI na base de cálculo. Então, daí seria, a base de cálculo do CMS aí, a valor da mercadoria, mais frete, mais seguro, mais desprezções, mais frete. Desculpa, mais do IPI. Mais do IPI. Entendi. Jair, pode repetir, por favor? Cortou muito, eu não consegui pegar o seu valor, o seu raciocínio. Quando a empresa, ela for vender para consumidor final, vamos supor, uma indústria, ela não vai estar vendendo para outra indústria, nem para um comércio. Ela vai vender para o seu Joaquim, que ele quer alguns produtos industrializados, certo? Se o Joaquim é consumidor final, ele não tem empresa, ele vai meter para o CPF dele. Quando for realizar essa venda, o IPI tem que estar incluso na base de cálculo do ICMS. Então, a base de cálculo do ICMS vai ser valor da mercadoria, mais frete, mais seguro, mais precessória, mais o IPI. Por quê? Porque vai morrer com o seu Joaquim. O seu Joaquim não vai revender, não vai ter crédito, não vai ter nada. Então, é pago um pouquinho mais do ICMS. Certo? Isso é uma exceção que ocorre com a base de cálculo do ICMS. Tudo bem, Kelly? Um minuto. Dez. Vamos lá. Me ajuda aqui, então, no último. Raquel, 150 quilos e gado bovino congelado por 35. Certo. Veio o valor da mercadoria. Não teve custos adicionais. Ficou bem se não tinha nada, não? Que sorte! Vai ser uma base de cálculo ao valor da operação, é o valor da mercadoria, mais frete, mais seguro, mais precessória. A base de cálculo é o valor da operação. Certo. Aí foi intermunicipal. É isso? É interna. Se você falar que é intermunicipal, também vai ser interna. porque o interna que ele se refere é interno que é interno de São Paulo. Intermunicipal também vai ser interno. Então, pode falar assim se está certo. Agora, eu não sei. Pode falar. Agora, eu não sei o valor do imposto. Não lembro agora. É... Eu sabia que essa hora ia chegar. Por quê? As duas operações acima, você usou a operação interestadual. agora, você está tratando de uma mercadoria que ela circulou dentro do estado de São Paulo, que foi de Sul para Campinas. Quando acontece isso, você vai consultar a alíquota interna. Você vai entrar aqui no site da Secretaria da Fazenda e vai ver, bom, para o estado de São Paulo, esse produto, agora você vai olhar para o produto. Antes, você não estava nem aí. Ah, que produto que é? Eu quero saber para onde que ele vendeu. Agora não. Agora você escolheu o produto. Quando é interno, assim, no próprio estado, já tem isso, questão do produto. Já, cada estado tem o seu. Ah, entendi. Então, você vem aqui e dá uma olhada. Busca, 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 vamos lá. Algum lugar que fala de gado, 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 bovino congelado, bovino congelado. Vamos ver aqui. Bom, tem a 54, que é de 12%. Vamos dar uma olhada nela. Serviço de transporte, ave, coelho ou gado, bovino. Achamos gado, bovino aqui. Então, é 12%. Sim. O que é gado, bovino congelado? Vamos ver na lenda, então. Gado, bovino, gado, bovino, suíno, caprina, resistente de abate, em estado natural, resfriado ou congelado. Ah, tá. Então, realmente é 12%. 12%. E o valor de CMS. Essa regra vale para todos os estados. Essa regra vale para todos os estados. O estado de São Paulo, olha nessa, nessa nomenclatura dele aqui. Entendi. O Ceará, ele vai ter uma secretaria da Fazenda e Planejamento do Ceará, e lá vai ter a grita interna dele. Rio de Janeiro também vai ter. Provavelmente não deve ser os mesmos produtos, né? Não necessariamente o gado vai ser 12 lá. Pode ser que tenha outra líquida. Por quê? Quem manda é o estado. Agora ficou mais claro. Vai chegar bem mais. Não vai ficar só nisso, não. Tranquilo? Tranquilo. Soma das bases de cálculo. Vou somar toda a base de cálculo. Essa base, essa. Soma aí também, pessoal, para ver se bate com a minha. Vamos ver com o que dá aqui. Bom, deu 29.165. Isso é MS, vou conferir. Se esse valor está puxando, está certo. 184, mais 133, 35, 168, 252, 112, 70, 156, 154, 245, 290, 224, 630. Deu 28 mil, 2 mil, calma. Eu sou muito disso também, pessoal, de falar uma, de ver uma coisa e falar outra. Não se assustem, tá? É uma coisa minha isso. É 2.859,05. Bateu com o de vocês? Sim. Sim. Aí eu pergunto, né? O exercício pergunta aqui no final. É... O apartamento de venda solicitou que informasse o ICMS que será destacado na nota fiscal. Beleza. A gente informou na compra e na venda. Beleza. Agora eu pergunto para vocês, levando em consideração esse dado aqui que eu passei para vocês, ICMS, valor do ICMS. Qual é o valor que a empresa irá recolher de ICMS? Seria 813? Seria o crédito menos e débito? 813? Alguém concorda? Alguém discorda? Quem que falou para me anotar aqui? A Mária. Eu concordo. Quem concorda? Kera, você concorda? Raquel? Sim. Jéssica? Sim. Carol? Edna? Sim. 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 Que regime que é esse que estamos lidando nesse momento? Vocês lembram? Não cumulativo, não é? Exatamente. Vocês aplicaram o regime de não cumulatividade nesse exercício. Apuração, valor do benefício, menos o valor que eu devo, eu vou pagar somente a diferença. Esse é o regime de não cumulatividade. Tudo bem para vocês? Ficou mais claro esses conceitos que a gente aplicou agora, conforme nesse exercício? A gente aplicou aqui a líquida interna, líquida interestadual, base de cálculo. A gente levou os princípios do ICMS para fazer o cálculo. A gente usou o cumulativo e não cumulativo, fato gerador. Tudo isso a gente aplicou nesse exercício. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Ótimo. Pessoal, lógico que a gente fez aqui uma apuração do ICMS de forma, em exercício. A gente fez aqui um regime, a apuração do ICMS não é feita assim, ah, crédito e débito paga. Tem o livro de apuração do ICMS, lá tem o livro de entrada do ICMS, o livro de saída do ICMS, para depois chegar no valor da guia, o valor que vai ser pago. Não é assim, ah, vamos lá, pega compra, venda e pá. Não, não é assim. Mas, de grosso modo, é dessa forma que funciona a apuração do ICMS. Então, já que está tranquilo assim, vamos dar uma dificultada, né? Está muito fácil. Não, não vou dificultar muito, não. A gente vai ver mais particularidades do ICMS, sim, tá? Base de cálculo, lembrando atividade. E agora eu pergunto. O que gera crédito do ICMS? O que não gera crédito do ICMS? Crédito é isso daqui que a gente acabou de fazer. Desbenefício. Tudo eu posso beneficiar do ICMS? O que gera? O que gera? O que não gera? E aí? O que vocês têm de conhecimento? O que vocês acham, né? Pode usar o achismo. Também não tem problema. Vamos de início, só o que gera crédito. O que gera crédito do ICMS? O que a gente pode se beneficiar? Qualquer mercadoria, a gente pode se beneficiar do ICMS? Está lá o ICMS destacado na nota fiscal. Posso ir lá e pegar aquele valor? Ou não? Não necessariamente. Tem que ter um requisito. Qual requisito é esse? O ICMS. Alguém arrisca? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Não sei, Flávio. Eu lembro que você falou algo, mas agora eu não lembro. É a questão do regime tributário da empresa. Eu entendi, desculpa. Eu, pelo que entendi da pergunta, eu acho que o que gera e o que não gera crédito vai ser pelo regime tributário que a empresa escolheu. Isso. Isso também influencia, sim. Se a gente, se a gente, se a empresa for simples nacional, no caso, nada gera crédito para ela. Isso está correta. E esse é um dos quesitos. Depende do regime tributário da empresa escolhe, nada vai gerar crédito para ela. E da empresa, que é lucro real e lucro presumido? Que ambos, tanto um regime quanto o outro, ele é do regime de cumulatividade. De não-cumulatividade, desculpa. Vai gerar o crédito. A nota fiscal do meu cliente, do fornecedor, ele vendeu para mim. Eu posso beneficiar do valor que está lá ou eu tenho que ter algum requisito, algum pré-requisito para mim saber para poder se beneficiar ou não? Bom, vamos lá, então. Eu vou falar para vocês. Vou colocar as cartas na mesa, então. O que gera crédito de CMS? O que gera crédito de CMS? Ativo imobilizado. Eu comprei um ativo imobilizado, uma máquina. Mas essa máquina que eu comprei, ela fazia parte da operação da minha empresa. Então, por exemplo, eu comprei, eu tenho uma empresa que ela fabrica calçados. E eu comprei imobilizado uma máquina que ela faz o corte da sola do sapato. Esse corte que ela faz, essa máquina que ela faz o corte, essa máquina faz parte da operação da empresa, que é a industrialização. Então, se vier crédito, se vier valor de CMS na nota fiscal, eu posso destacar da nota fiscal. Eu posso me beneficiar desse CMS. Matéria-prima. Se eu for uma indústria e eu comprar qualquer produto que for para o meu produto final, elemento que sofrerá transformação, agregar para o surgimento de outro bem. Matéria-prima. Eu comprei qualquer produto, se tiver base de casa, se tiver o CMS na nota fiscal, eu posso me beneficiar. Insumo. O que seria um insumo? Eu comprei, a empresa, ela tem uma... Um negócio de solda, sabe? Ela solda os produtos. E aquele negócio de solda é o... Esqueci. Eletrodo, por exemplo. Por exemplo. O eletrodo, eu vou usar ele para fazer a manutenção de um produto na minha empresa. Manutenção não, para criação mesmo. E eu estou usando ele, estou consumindo ele. Ele é um insumo. Ele vai agregar o valor do produto, mas não vai sofrer a transformação. Então, a embalagem, qualquer produto que eu for embalar, tem um produto, vou embalar. A embalagem, plástico bolha, a caixa que vai embalar, isso também faz parte do produto. Ele vai ter o crédito do CMS, eu posso me beneficiar do CMS. Material intermediário. E é um material que não compõe o produto final, mas você precisa dele para produzir. O exemplo que eu dei ali foi a agulha da máquina de costura. A agulha é essencial para a produção, mas a agulha não vale para o produto final. Mesmo assim, quando você comprar a agulha, ela gera crédito do CMS. Tranquilo para vocês? Vocês estão conseguindo recordar alguma coisa do serviço de vocês? Quem trabalha em indústria ou quem trabalha em comércio também consegue fazer uma boa associação. O que vai gerar crédito para o comércio? O produto que a empresa compra, por exemplo, eu sou uma papelaria. O que vai gerar crédito para mim? Vai gerar crédito o caderno, o lápis, a borracha, vai o grampeador, os post-its que eu vendo. Tudo que eu comprar para a empresa, que eu vou revender, que faz parte da minha operação, eu posso me beneficiar do CMS. Certo? E o que eu não posso me beneficiar do CMS? Vocês sabem? Ou suspeitam, né? Não gera? Todo aquele produto que eu utilizo dentro da empresa, que não vai gerar uma revenda. Exatamente. Sabe me dar um exemplo? Material de escritório? Isso. Material de escritório. Lápis, caneta, borracha, sulfite. Um exemplo, fizemos uma manutenção de um veículo da empresa. Então, eu comprei um pneu. E a compra, eu fui o consumidor final, porque eu utilizei para uso interno da empresa, para frota da empresa. Seria isso? Exatamente. Não faz parte da operação da minha empresa. Eu não preciso daquele produto. Ele é uma despesa para mim. Material de uso e consumo. Fora a manutenção de veículos, também é o que não sofre. Fora a manutenção de veículos. Material utilizado para a empresa, muitas vezes é essencial, mas não faz parte do produto final, acabado. Tem detergente. Tem detergente que faz a limpeza, tem o papel higiênico, tem dos banheiros, o cestinho dos banheiros, o álcool em gel, que as empresas estão usando, não gera crédito de CMS. A melita que compra o café, o café, o pó de café, o açúcar, tudo. Tudo isso a empresa compra e ela não tem o direito de obter o crédito do CMS. E do IPI também não, já aproveitando. Certo? Então, tudo que for uso ou consumo, não gera crédito. Não quer dizer que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu comprei um produto que ele é uso ou consumo, para mim, o meu fornecedor, ele vai vender com o CMS, vai ter base de cálculo do CMS. Vai estar lá a base de cálculo, vai estar o valor do CMS. Por quê? Porque para ele é uma venda. Agora, você que precisa dar uma olhada no seu produto, ou dar uma olhada para que você vai usar aquele produto para saber se você vai ou não se beneficiar do CMS ou não. Ficou tranquilo essa denominação para vocês? Sim. Ficou, Flávio. Mas eu ainda acho que esse assunto tem uma complexidade. Vejo isso no dia a dia da empresa. Onde, como eu comentei semana passada, na aula anterior, nós começamos a ter uma tensão maior na situação do reaproveitamento do crédito do ICMS, de julho para cá. E foi assim, superou as nossas expectativas. Fizemos um trabalho de levantamento com todos os nossos fornecedores para identificar quais seriam aqueles que, ao emitirem nota, poderiam nos conceder o crédito do ICMS, o aproveitamento do crédito do ICMS. E, para nossa surpresa, está gerando uma média de aproveitamento do crédito por mês, uma média de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês. E era um valor que você pagava, né? Porque se você não se beneficia, você paga. Exatamente. Então, nós, na tentativa de fazer um trabalho para buscar meios de reduzir os nossos impostos, porque o cadastro dos nossos produtos talvez esteja errado, quando as alíquotas estejam aí por tanto de conhecimento nosso, né? E, num trabalho com a contabilidade, com o nosso escritório, esse foi o primeiro passo, né? De verificar quais os fornecedores que nós poderíamos, de fato, nos aproveitar, né? Do crédito do ICMS. E só nesse levantamento, nos três últimos meses, julho, agosto e agora setembro, está dando já uma média aí de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês. Nossa, olha que loucura, né? Que é por conta de uma falta de conhecimento mesmo, né? Informação acaba pagando uma tributação muito alta. E se eu falar para você que é tão normal acontecer isso com as empresas, que, por falta de conhecimento, pagar imposto a mais. E esse crédito que você está conseguindo recuperar, ele entra aqui? No que gera crédito? Sim. A grande maioria é... Na verdade, são produtos para revenda. É porque são fornecedores, na condição do simples nacional, e aí entra, como eu te falei, a complexidade, às vezes, da situação. A gente tem que olhar o CFOP, o CST, para verificar que a codificação daquela mercadoria nos permite o reaproveitamento. Então, é um trabalho minucioso de olhar a nota, de verificar o CST, o CFOP, porque um, às vezes, anula o outro, né? E, enfim, então, por mais que nós não tenhamos um conhecimento, mesmo assim, a gente conseguiu já alguns resultados. E só para você ter uma ideia, foi necedores que nós contatamos, nem sabia fazer uma carta de correção para a gente. A Carol e a Jéssica estão aí no curso e vão também poder confirmar o que eu estou falando. Teve fornecedores que eu precisei mandar um modelo para a carta de correção, porque a gente ligava, pedia, e, obviamente, tinha que fazer uma carta de correção para conceder para a gente o crédito, né? O aproveitamento do crédito do ICMS. Então, para alguns fornecedores, essa solicitação também foi surpresa. Isso, eu não sei qual é o meu sentimento em relação a isso. Eu fico, na verdade, muito triste quando eu vejo que, assim, as empresas, elas precisam de capacitação, né? Capacitar funcionário para isso. E, às vezes, elas focam em tantas outras coisas, né? Tantas outros cortes, e a tributação que vai favorecer para ela mais benefício não traz. E outra, esse fornecedor que você comentou agora, o suporte que ele tem, sabe? A valorização, porque, assim, para ele não saber fazer isso, ele não foi atrás do escritório de contabilidade. Talvez, um escritório de contabilidade bom que saiba orientar ele em relação a isso. Porque a concorrência, digamos assim, o computador de escritório, eles são muito, assim, ah, eu faço mais barato, mas daí eu corto esse subsídio, eu corto isso. E as pessoas, por falta de conhecimento, a importância de ter um escritório de contabilidade que forneça informações reais e te ajuda, a pessoa acha que o escritório de contabilidade é apenas uma despesa. Ele não está ali para ser seu amigo, né? Para te ajudar nos momentos de tributação. Não, ele é apenas uma obrigação que ele tem que pagar porque precisa ter escritório. E acaba acontecendo isso. O nosso... A parte de fiscalização, ela fica um pouco fraca. Mas o multirão que vocês estão fazendo, isso é fantástico. Estão mostrando o valor de vocês. É exatamente o que a Edna estava comentando no começo. Que ela foi ver o ICMS, aí ela se deparou com o CFOP. O CFOP era de 5405. Então, realmente, não vai ter o ICMS normal, né? Não vai ter o ICMS do Simps Nacional porque a mercadoria não tem o ICMS. Então, isso é uma observação que tem que ter. Querendo ou não, é o dia a dia, né? Você vai lá, observa. Ah, por que não tem isso? Vai lá, pesquisa, se informa. Não é verdade? Mas é como você falou, Flávio. Às vezes, a falta de informação faz com que todo mundo entre numa cadeia de prejuízo, né? Sim. Ou seja, se o meu fornecedor, no momento que eu peço a ele uma situação de um reaproveitamento e ele desconhece, significa que ele também desconhece aquilo que ele também pode se beneficiar, que é uma cadeia, né? Sim. E quem garante, né? Se ele desconhece essa operação, quem garante que o NCM dele está correto, quem garante que o CST dele está correto, o CFOP está correto, aí você começa... Bom, se ele não sabe essa informação, será que o resto está certo? A gente começa até a desconfiar de alguns registros que vêm na nota fiscal. Se você não sente isso também? Sem dúvida. E esse é o trabalho que eu vou encabeçar na empresa a partir de agora. Ou seja, pegar essa lista de itens, vou começar com os mais imprescindíveis, aqueles itens que mais vende, que é a curva ABC, né? Sim. Esses itens que representam 80% do faturamento da empresa e vamos começar a fazer um trabalho de recadastramento, de avaliação das alíquotas, se estão devidamente cadastradas corretamente, para que a gente consiga buscar o resultado que a empresa precisa. Principalmente o CFOP da venda, porque uma aluna minha, que ela... Não sei se eu comentei com vocês já, ela trabalhava... Ela trabalha, na verdade, em uma padaria, em Araquara. E ela comentou na sala, depois da aula que a gente teve, dentro de uma matéria de técnico em finanças, tem a parte de escrituração fiscal. E lá foi falado de CFOP, CST, e tudo que pode gerar crédito que não pode. E ela descobriu que o cadastro estava fazendo errado. Na venda, as mercadorias eram tudo ST, eram tudo 5405 na venda. E o cadastro estava errado, estava tudo 5102. Então, toda vez que vendia, vendia com ICMS, pagando ICMS, debitando ICMS. E, na verdade, não existia esse débito. Não precisaria desse débito, porque ele já foi recolhido lá no industrializador. Ela economizou 10 mil por mês, por conta de consertar cadastro de produto. Flávio, eu também não duvido que minha empresa esteja dessa maneira. Então, o trabalhinho é de formiguinha, mas ele é necessário. E deixa eu perguntar, aproveitando que você comentou isso, por acaso, comprar de... esse produto que vocês compram, não é mais benefício vocês comprarem de empresa que é lucro presumido ou lucro real? Para ter os 12% ou 18%? Olha, a empresa trabalha com EPIs, equipamentos de proteção individual. Mas também trabalhamos com parte de rolamento, conexão, parte hidráulica. Então, assim, nós já trabalhamos com fornecedores, muitas das vezes, são itens de importação. Então, não saberia te dizer agora de imediato se escolher um fornecedor dentro de uma categoria tributária, porque existem alguns itens que são específicos, principalmente a parte de rolamentos, e isso envolve muito produto importado. Então, eu, de fato, ainda não entrei nessa questão da avaliação de cada fornecedor, visto que a gente está buscando, nesse momento, um conhecimento teórico para depois começar a analisar na prática o dia a dia, inclusive essa relação de fornecedores. Sim. Por isso que eu comentei com você, porque se você conseguir um retorno de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês de crédito, imagina só o quanto você conseguiria, se caso você conseguisse um fornecedor com o preço, até que se fosse um pouco maior o preço do seu fornecedor, mas você teria de crédito 12%, 18% de ICMS. É um retorno maior do que uma alíquota de 2%, 3%, que o ICMS do ICMS do Simples ele fornece. Por isso que eu levantei essa lebre. Às vezes, compensa mais, às vezes, paga um pouco mais, mas se tem esse benefício do ICMS. E acaba sendo mais... Você paga menos imposto, bem menos imposto, e acaba sendo... Acaba compensando. Pago pouco a mais, mas o valor do ICMS de retorno é bem maior do que esse valor a mais que você estaria pagando. E você vai diminuir o seu imposto. entendi. Mas, Gustavo... Fala. O governo não criou esse regime de apuração para ajudar a microempresa? Aí, se a pessoa começa a comprar, não, não vou mais comprar de quem é Simples Nacional, porque não gera esse crédito para mim. Eu vou atrás de fornecedores com lucro presumido ou lucro real. Aí, o que acontece com essas empresas pequenas? Tipo assim, aí a empresa vai falar, ah, não, então para mim já não compensa mais o Simples. Eu vou ter que ir para o lucro presumido, porque senão eu vou falir. Falar para você que o governo fez isso para ajudar. Ajuda, muitas empresas conseguem. Por quê? O que acaba acontecendo? Quem vai mais comprar de Simples Nacional? A própria indústria, a própria empresa de Simples Nacional. Não sei se que você consegue ter essa visão. porque ambas não vai ter o crédito do ICMS. E tem empresas Simples Nacional aí que são gigantes. E elas acabam, os próprios Simples Nacional, eles ajudam a que a circulação ocorra. E eu falo porque tem empresas, tem, quando eu trabalhava na indústria, a indústria que eu trabalhava, ela comprava de Simples Nacional. só que ela começou a analisar clientes, fornecedores, que o preço era um pouco mais elevado. Mas, quando pegava, por exemplo, R$100,00 a 2% de ICMS, e ele pegava R$120,00 que ele pagava da mercadoria a 12% de ICMS, o custo para ele da mercadoria era menor e o crédito era maior. Então, ele optava por só comprar de lucro real o lucro presumido. Isso realmente acontece. As empresas, as empresas Simples Nacional foi criado para que elas consigam se manter. Só que, ao mesmo tempo, tem essa guerra tributária também. As empresas Simples Nacional, a maioria das vezes, se for comércio, ela vende para consumidor final. Entende? Então, por ser consumidor final, ela consegue fazer um preço melhor. Por quê? Porque não tem aquela carga tributária muito grande em cima. Por isso que eu até falei, se caso for comprar do lucro real, lucro presumido, a empresa, você vai comprar um pouco, um valor um pouco maior, talvez. Por quê? Porque lá já está incluso o valor do ICMS. Já o Simples Nacional, ele está incluso somente aquelas porcentagens um pouco, um pouco não, aquelas porcentagens inferiores. Então, o preço de venda acaba sendo mais acessível. Mas, Simples Nacional não vai ser, assim, todo mundo vai querer ser Simples Nacional. Isso vai depender de que empresa para empresa. Regime tributário para regime tributário, tem produtos que têm isenção, suspensão, diferimento, na compra, na venda. Então, isso impacta bastante. Foi você, Alina, que comentou comigo sobre isso? Foi. Então, é isso. O governo criou para incentivar. Ele incentiva, sim, é um pouco menor. O atendimento dele, do Simples Nacional, ele atinge mais, eles vendem mais para empresas que são Simples Nacional, de Simples para Simples, e empresas que são, empresa não, e para consumidor final. Agora, para empresas grandes, grandes, grandes mesmo, multinacionais, é difícil um Simples Nacional, por exemplo, vender para uma empresa, uma empresa lucro real, lucro presumido, de porte enorme. Por quê? Porque elas precisam diminuir o seu custo drasticamente, e elas conseguem diminuir o custo através do crédito, e o crédito, talvez, do Simples Nacional, e não ajude muito a diminuir o custo. Por isso que eles optam por lucro real, lucro presumido. Não sei se eu consegui responder essa pergunta. Ficou um pouco amplo o seu entendimento? Entendi. Até porque a empresa, agora, ela é do lucro presumido, e ela quer entrar para o Simples Nacional. Então, quer dizer, se mudar o regime de apuração, pode ser que não seja vantajoso. Mas você explicando dessa maneira, mesmo ela mudando para o Simples Nacional ano que vem, ainda vai ser compensatório, porque vai ter umas mudanças, parece, né? Então, tem algumas empresas que se mantém no lucro presumido, vai ter mais prejuízo ainda. Sim, tem empresas no Simples Nacional. Por exemplo, uma dica que eu dou para vocês. Empresa prestadora de serviço. É, que é o caso dessa. Só que, tipo assim, é venda e prestação de serviço. Ele tem os dois, né? É comércio e prestação de serviço. Compensa a Simples Nacional. Simples Nacional. Então. A prestação de serviço é muito alta, faturamento, em compensação a outra? Aqui, você fala alíquota? Não, não. A prestação de serviço em questão de faturamento, entre as duas, a prestação de serviço, ela fatura mais do que o comércio? É, é mais. É mais que o comércio. Compensa muito. Levando em consideração os aspectos que estamos vendo agora, do que gera ou que não gera, compensa muito ela ser Simples Nacional. Por quê? Porque no presumido, ela não tem muito crédito de CMS. Ela vai pagar na venda, mas no crédito ela não tem. Por quê? Qual é o crédito que a prestadora de serviço vai ter? Se ela comprar algum material para prestação de serviço. Geralmente, não tem muito material. Geralmente, é o quê? Para prestar serviço? Uniforme, não tem muita matéria-prima, não tem... Então, isso acarreta mais saída de dinheiro, mais pagamento do que crédito. É. Por isso que acaba sendo mais... Compensa mais o Simples Nacional. Mas isso vai depender também de como funciona. É um... É um planejamento tributário que tem que fazer. Analisar a situação das duas... Simular tudo o que aconteceu na empresa nos últimos três meses e simular como se fosse simples acional e fazer uma apuração para ver se compensa ou não compensa. É... Aquilo que... Isso que vocês estavam falando sobre, né? Conhecimento, sobre a parte contábil, essa empresa, ela está até cogitando a possibilidade de... Como se fosse falir o CNPJ. Porque o escritório de contabilidade, ele não tinha assessoria nenhuma. Então, tem muita coisa errada de apuração, de... Nossa, aí a gente trocou o escritório, a gente está trocando e agora esse escritório que está vendo como que está é... Tipo assim, muito, muita bagunça, muita coisa errada porque não tinha assessoria nenhuma, praticamente, do contador e da parte fiscal do outro contador, né? Então, está meio complicado. Então, está nessa transição, aí. A gente não sabe se regulariza essa empresa e a partir do ano que vem tenta se enquadrar no Simples com esse CNPJ ou decreta falência, se você tem uma ideia. E muda e começa uma nova empresa já com o regime de apuração no Simples Nacional. Então, esse escritório novo que está fazendo todo esse apuramento, todo... Nossa, está uma loucura. É muita coisa errada. Então, tipo assim, contador, gente do céu. é muito complicado. Complicado mesmo. É, 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 é que vai começar essa história, né? Eu não sei... Cobrava barato, mas não fazia. Oi, desculpa, não entendi. Desculpa, por que você? Cobrava um valor inferior, referente aos outros escritórios, mas não fazia, né? O que acontece? Começa, a empresa começa a dar valor quando? Quando vê que o negócio está ficando feio, mas ela se beneficiou durante um bom tempo pagando menos para o escritório. E é aquela relação, né? É muito barato? Desconfia. É. É. Tem que ficar de olho. É preocupante isso. O empresário, ele não dá valor ao profissional contábil. Isso é uma realidade. E o profissional contábil, ele não tem que nem o advogado, por exemplo, que ele tem uma tabela de quanto ele pode cobrar de serviço. Então, existe meio uma rincha entre contador para contador de escritório. Então, esse contador que pegou agora vai falar muito mal do outro. E é uma tristeza que tem na área contábil que realmente eles são assim. É. Mas assim, ele não fala mal. Esse novo escritório, ele está mostrando, na verdade, ele mostra, olha, aqui você podia ter reaproveitado esse SMS e na venda. Isso que você está explicando na aula agora. Então, é muita coisa que a empresa deixou de recolher e pagou. Então, tipo, a gente está vendo, o escritório está mostrando realmente que está errado. Então, eu não entregava as... Porque tem umas coisas que você tem que entregar todo mês. Mesmo você... Nossa! Aí vai pagar multa. Nossa! Agora eu entendi. Então, quer dizer, ele está mal, na verdade. Ele está certo. É, mas tem muito disso. O escritório, assim, quanto que o outro... Como não tem preço tabelado, cada escritório faz o seu. Então, às vezes, para conseguir cliente, ele faz um preço muito vantajoso. Mas talvez você não consiga todos os benefícios. E tem muito empresário que ele liga, não liga para assim, ah, eu não estou ligando para... eu quero pagar menos imposto. E, às vezes, o menos imposto que ele está pagando não é de uma forma lista. Então, tem muito disso. Aí depois dá problema na frente, igual está acontecendo agora. É, aquilo que a gente fala, a receita federal, os impostos, eles demoram, né? Eles não são igual a... Eles não são igual as lojas que, tipo, um mês depois já está te ligando, cobrando. Ou a conta de energia que já vem à porta. ele vai deixar rolar. Ele está um pouco mais rápido, viu? Mas, geralmente, ele está um pouco mais rápido agora. Por conta de ser tudo eletrônico, ele pega algumas informações mais rápido. Mas algumas informações, olha, ele está quase caducando, que está dando cinco anos, ele vai lá e mostra para você que está errado. Aí ele pede para você comprovar. Aí, você tem que fazer retificação, aí você fala assim, pô, ele pegou eu em 2016. Vou ter que retificar 2017, 2018, 2019. Aí você tem que repagar, reformular. Faz para ele não pegar o resto. Você tem que pagar juros e multas, aquilo que você fez errado, porque ele já pegou aquele ano. Para ele pegar o resto, eu dou esse palito. Então. Ah, eles são espertos. São espertos. São bobos, não. É. É isso aí. É isso aí.